Na primeira noite de festividade em Alto Garças, a Banda Legislativo animou a população local e visitantes presentes no evento. Para nós é um prazer imenso, né? Pela primeira vez, Banda Legislativo aqui em Alto Garças. Mais de 20 anos de história, Banda Legislativo. Então tem muita coisa para contar, muita coisa boa aí, né? E hoje aqui animando essa festa maravilhosa com esse público maravilhoso que está hoje com a gente aqui. Bom, Fabiana, eu gostaria que você contasse para a gente o que a população vai assistir da Banda Legislativo hoje aqui. Boa noite. Boa noite. Então, com certeza, muita animação, a gente vai comunicar bastante com a galera, a gente veio trazer bastante alegria para essa noite tão especial aqui na cidade, né? Que o município está proporcionando para a população e a nossa missão hoje é entregar um carnaval top para toda a galera. Hoje vai rolar de tudo e mais um pouco aí. Vai, vai rolar de tudo e pouco.